Olá, psicos! No vídeo passado, pegamos nada mais, nada menos que um Ditto com 6 IV perfeito. E com isso, olha só o que é que eu fiz. Eu choquei a Mauayo. Ela veio com anete adamante. Esse é o seu IV. Veio com 31 na maioria das coisas que eu queria. Exceto a Space Attack. A Space Attack eu não precisava, não. Eu tocava a Space Attack por HP ou velocidade, se bem que ela não é rápida. Então, tá de boa, tá de bom tamanho, tá perfeito. E ela foi a única que eu fiz isso. Foi rápido, foi muito rápido. Ela veio com o IV perfeito. Aliás, semi-perfeito, bem rápido. E lembrando, temos mais um ovo pokémon aqui. Então, vou colocar um pokémon qualquer aqui. Vamos pegar o ovo pokémon, que no caso, pegamos ele no museu. Não me lembro onde foi que eu peguei, esqueci. Mas enfim, tá aí. Não é ninguém menos que o próprio Dracozolt, aquele pokémon que tava no level 100. Pois é, veio com a nature quiet, faz o ataque dominando aí. Habilidade Russell. E já veio com Thundershock. Não sei se é bom, mas qualquer coisa dá pra modificar a nature dele com os ovos. E não se preocupa que o nome Medusa vai se manter. Porém, eu tenho que encontrar a cidade de novo. Na verdade, não é a cidade. É o centro pokémon. E a dica de vocês me ajudaram muito, dizendo que não é só o Ratata que tá com o Battle Cap, mas o Meow também. E não precisamos só da habilidade Tiff, como também podemos usar a habilidade Covet. E aqui está ela, perfeito. Temos a Medusa novamente em nossa party, que agora é macho. Não sei se antes era macho, mas acho que agora é macho. E acabei de pegar um Comet Charge. Na verdade, isso aqui não serve pra muita coisa, exceto pra você ganhar um dinheirinho a mais. E aqui é uma rota que eu provavelmente ainda não passei. Lightball. Olha isso. Se eu tivesse com o Pikachu agora, nossa, mano. Bichinha a pelar, na moral. E acho que essa aqui é uma caverna que eu ainda não passei, que no caso é a rota de número 7. Real. Não passei mesmo. Então, o que será que temos aqui? Vá lá, Guta. Vai se dar... Uh, deu ruim, hein? Deu ruim, hein? Achei que o Guta fosse se dar bem. Mas vá lá, Pelé. Você também é rápido. Perfeito. Tidini. Tome. Caiu com um só. Beleza. Daqui a pouco o nosso Level Cap nos impede de fazer muitas e muitas coisas. Nos impede de upar, nos impede de brincar. E o que nos resta é somente deitar e chorar. Vá lá, Guta. Tá recuperado. Tá tranquilão agora. Além disso, fiz o que vocês pediram. Aquele item. Big Massala. Eu acho que tá por aqui. Exato. Eu peguei mais de 10. Peguei 11. Segundo vocês, vamos precisar desse item pra uma quest futuramente. Não sei exatamente como vai ser. Eita, Prila. Não dá pra desativar, não. É. Mas nem que desse pra... Ah, dá sim. Beleza. Então, bora. Quest aqui. Tô com um pouco de fome. Se me trouxer algo pra comer, eu te daria uma recompensa. Eu tenho um Big Massala. Aí, ó. Toma aí, pô. Aê! Nossa, mano. Na hora. Agora, como te prometi, irei te dar uma coisa bem legal. Tag. Perfeito. A Mega Stando Enferous. Muito obrigado, meu consagrado. Muito obrigado, de verdade. Pena que eu não uso. Mas ok. Beleza. Quando a gente toca em uma única máquina que desliga tudo, não. Olha, Guto. Eu acho que é contigo, cara. Você vai... Você vai ser o que mais vai se dar melhor aqui. E tome. Ótimo. Eita, Prila. É, real. Nem sempre dá pra me dar bem aqui. Mas, Medusa. Você consegue derrubar essa pedra? Ih, mano. Eu usei o Crunch. Burrão. É. Deu ruim. Eu tenho que modificar algumas coisas aqui. Como, por exemplo, o Move da nossa Medusa, que não tá do jeito que eu quero. Opa, opa, opa. Tiff. Aê, garoto. Pô, aí sim, cara. Aí sim, Tiff. Nossa. Vai parecer meio exagerado, mas o Tiff real vai te ajudar muito, 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 muito mesmo. E o tanto de gente que eu vi que tava procurando o Tiff, por fim, tá aí. Eis a solução. Temos o Tiff. E o último Move, que tava na nossa Medusa, era nada menos do que o próprio Ice Punch. Portanto, toma aí pra você conseguir vencer alguns carinha Ground. Vou tirar o Crunch, já que temos o Sucker Punch. Eu vou colocar lá na frente, já que a bichinha, ela real, atravessa geral. Olha que eu achei! Hum, caralho. Um Ratata. Mano, se ele tá aqui, vou simplesmente fugir. Equipar o Tiff. E vamos ver como é que vai ser. Colocar nas mãos de Deus agora. Nossa, mano. Até que enfim, cara. Até que enfim. Cara, o que eu tiraria? Acho que o Tailwind eu posso aprender depois. Então tá tranquilo. Ele deve ser muito raro de aparecer aqui. Não, nem é. Mal normal. Nossa, o Luca já tá com o negócio na mão. Nem dá. Deixa eu tirar aqui pra ele. Pronto, tirei a parada dele. Agora sim, vamos fazer esse Pokémon lendário aparecer aqui. Pokémon que a gente mais tá querendo. Por fim, apareceu. Ó, brotou um Hatcate. Hatcate eu não sei se ele é a mesma coisa do Ratata pra pegar o item. Então, ó. Não veio nada. Real, não veio nada. Ó, de novo o Hatcate. Vamos dar uma olhada, Tiffzão. E, Barro Cap. Pois é, garoto. Você tem um farm mesmo de Barro Cap aqui. Pode ser com o Hatcate, pode ser com a Ratata. E eu já sei até qual move que eu vou colocar. Sabe qual é o maior dos problemas? Eu esqueci aonde é a casa do cara do Barro Cap. Aqui eu vou tentar pegar pelo menos cinco. Eu acho que você só precisa usar um, né? Igual o cogumelo que tu precisa usar dois. Vamos ver aqui. Tiffz e... Não, ele não dropou. Então não é 100% de certeza que ele vai ter o item. Eita, eu perguntei sem querer. Ó, de novo e não dropou. Novamente. Pode ser que só o Hatcate tenha um item. Mano, eu acabei achando um Osho. Bem, beleza. Acabei pegando um Osho, não demorou muito. Foi bem tranquilão. E brotou-se. Pronto a você. Brota e também nada. É o terceiro Hatata que a gente derruba. E ele não me dá nada. Tá estranho. Ó, Hatcate. Opa, ataque errado. Ó, vamos ver agora aí. Ó, real. Ele deu. Então, a dúvida é essa. Matou sua dúvida? Uma parada que eu tô pensando em fazer é pegar a Dexnave. E depois aparecer aqui. E pegar os Barro Cap. Porque agora não é necessário. De fato, não é necessário. Opa, você de novo. Venha. Não dropou. Ah, agora o Hatata dropou. Real dropou. Acabei de vencer ele. E tá aqui. Barro Cap. Temos três. Falei que ia sair daqui só com cinco. Vamos ver se a Sorte tá do nosso lado. E, de novo sim, a Sorte tá do nosso lado. Falta só mais um. Imagino que esse último vai ser difícil de aparecer. Sem sombra de dúvida. Do jeito que eu sou azarado. Ó, vamos ver. Deu bom. Deu muito bom. Foi rapidinho, mano. Deu muito bom. Deu muito bom. Agora sim, bora avançar. Com todos esses Barro Cap na mão. Eu queria mesmo era o Fly. Se eu estivesse com o Fly. Pô, ia ser bonitinho. Deixa eu só me recuperar aqui com o Roost. Rapidão. Só pra entrar lá de um jeito. Eita, pelo. Sem querer o Zetif no menor. Pronto. Agora sim. Recuperar. Ah, tu me ferra, mano. Pra você ver que eu não tô mentindo. Real. Acabei pegando assim com o Barro Cap. Não foi difícil. Vocês viram, foi bem rápido. Muito rápido mesmo. Então se eu conseguir, tu consegue. Isso é mais do que um fato. Em si era azarado como eu. Olha aquele esquema. Nem é pra cá que eu tenho que ir. Sem dúvida, não é pra cá. Mas bora ver o que é que tem. Opa, sem querer, foi. Isso. E a partir daqui, eu acho que não tem mais como eu avançar não. Eu não vi nada pra ativar. Isso aqui tá ativado já, então ó. Tá vendo? Ah, desativei alguma coisa. Ah, consegui desativar. Caraca, mano. Eu tive que apertar no outro ali. Enquanto é esse doidão. Ai, eu me ferro. Laguta. Ih, não consigo sair com o Magnetic Pool. Toma. Ai, vou morrer. Morri já. Nossa, mano. Que vacilão. Olha, Laguta. Amassa e perfeito. Tem sema. Aqui é o último. Beleza. Ou não? Já tem esse aqui ainda. Muito sujo. Eita, priula. Nossa, mano. O que tá acontecendo aqui? Uma falha do sistema de energia foi detectado. Beleza. Seja mais senha para ter acesso ao sistema. Você tem a sema, meu consagrado? Cuidar desse sistema e fazê-lo funcionar perfeitamente não é fácil. É, anotei, mano. Thunder. Volt, volt. Ninguém fala senha. Talvez os caras que eu venci falam a senha. Não tá funcionando perfeitamente. Ué, tá funcionando. Olha, o menor falando que deu falta no sistema, mas bagulho tá funcionando. Ih, menor. Tô preso. Ah, dá pra pular aqui, ó. Nossa, jogo. Não me assusta, cara. Agora, sem muita opção, eu vou simplesmente avançar no jogo. Por quê? Bom, eu preciso do Fly. Eu não vou voltar cidade, cidade, cidade. Que isso vai demorar. Poderia, poderia. Mas vai demorar. Então, eu vou simplesmente avançar. E aí, quando encontrarmos o Fly ou algo semelhante, eu volto lá na cidade. Tento modificar nossas habilidades. Que, sério, vai ficar bala, mano. Vai ficar muito bala. Bom, real. Encontrei novamente a caverna. A tal da Friggles Cave. A partir daqui, eu vou colocar a Medusa. Bora ver o que a gente vai encontrar por aqui. Essa caverna parece ser longa demais. E aqui, a Bum tá vasculhando sempre as pedras. Não todas, pra não ficar um negócio enjoativo. Mas, vasculhe o máximo que você puder. Esse aqui eu já venci, ok? Ascadinha aqui. Um montanês aqui. Bora ver se a gente tem mais uma saída. Não, só ali mesmo. Na verdade, temos aqui do Cut. E temos essa aqui. Tá, aqui foi o lugar onde pegamos o Abumasno. Eu não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês. Mas, meio que tive que fazer uma Quest pra conseguir captar esse Pokémon. Foi um pouquinho complicado, eu vou admitir. Porque o bicho era chato. E vamos ver os Pokémon que tem aqui. Zubat, Golat. Os Pokémon de gelo, obviamente. Lá pra Zinizel, ok. E outro, Oshwet. Beleza. Aqui a gente nem vai precisar se preocupar com o Sekuraku, no caso. A enfermeira de ar já tá aqui. Porque eu já vou trocar o Iron Red. Vou colocar ele aqui em cima. Que aí fica bem mais fácil. Tô achando que a minha defesa especial tá bem baixa, mano. Eu tô tomando um dano absurdo. Tô perdendo bem mais do que a metade. Minha defesa especial é ok. É ok. E tem que o pau é V. Só que aí vai ser complicado. Porque não apareceu em nenhum lugar pra gente o pau é V até agora. Eita, Prila. Eita, por vacilar. Por vacilar, certeza. Tá, vamos ver como é que eu consigo passar por aqui. E tá dando certo. Moleque, não. Não vou conseguir de prima. Consegui de prima. Consegui muito de prima, cara. E vamos ver o que tem aqui. Ah, esse B, esse B, esse B. Trash Cannon. Interessante também. Pena que o meu Pokémon brabo não é especial. Na verdade, não é pena. Eu gosto dele não ser especial. Ih, mano. Olha quem brotou. Caraca, o maluco do Charizard. Esqueci o nome dele. Espera um pouco. Ele tava indo pra Capricírio, não é mesmo? Se eu formar mais fracotes igual a você, não chegam muito longe. Melhor desistir. Eu estive te observando sem mesmo você saber. Oh, o maluco é Stalk. Você acha mesmo que é capaz de algo? Não me faça rir. Crianças fracas igual a você nem deveriam se intitular a treinador. Eu vou te provar que você é um lixo. Prepare-se. Que isso, cara. O maluco todo arrogantão, mano. É o Allen. Que mesma coisa. Vai tomar um Zen Redbutt. Caiu de prima. Ótimo. Caiu calado. Caiu calado. Do jeito que eu gosto. Aquateio? Não, cara. Metagross? Cara, o antigo é assim, ó. Tomou ele em um, beleza. O próximo, obviamente, eu vou tomar. Ele eu acho que vai usar um Earthquake. Sei lá. Mas, enfim. Tentar um Big Blast. Perfeito. Foi um sacrifício. E não foi em vão. Já se lascou. E toma. Ótimo. 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 Calizard? Eu não posso fazer muita coisa. Mas o Guta pode. Aqui, ó. Mega evoluiu. Eita. A Rock Slide. Não cair, beleza. E super efetivo. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Aqui a mesma coisa. Rock Slide também. Ótimo. Rock Slide novamente. Ótimo. E perfeito. A partir do momento que eu já sei o que ele vai fazer. Ou pelo menos seis pokémons que ele vai colocar. Fica fácil. Impossível. Você não passa de um inseto. Maluco todo desumilde. Parece que estava enganado ao seu respeito. Você lutou bem. Isso eu devo admitir. Eu me chamo Alan. Não é Alan? Satisfação em conhecer você. Eu não digo mesmo. Normalmente eu não me importo com meus adversários. Mas você se mostrou diferente. A liga realmente não será fácil. Espero te ver lá. Deixa eu ter uma ótima batalha novamente. Agora eu preciso ir. Tem mais um ginásio que você vai enfrentar em Capri. Revoar. Que beleza. Vai embora. Maluco todo ignorante. Não curtir. Seja bonzinho. E me apresente uma cidade. Na moral. Na moral. Na moral. Estou com os pokémons zoados. Perfeito. Agora sim eu estou sem pokémons. Aí. Pô. Ai. Você não vai querer batalhar, mano. Você não vai querer batalhar. Você não vai ter batalhar. Você não vai querer batalhar.